A gravação do DVD foi no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão, público da cidade e de outras regiões do país onde a dupla já fez show italiano. O empresário Edson Tomiello, que está construindo uma vila italiana em Caxias do Sul, veio da Serra Gaúcha para prestigiar a gravação do DVD. Para a cultura italiana, principalmente, que este ano que vem próximo, estaremos comemorando 150 anos da imigração italiana. Gravar esse DVD é um momento importantíssimo na cultura italiana. Patrick Zancanaro veio de Pinhalzinho, Santa Catarina. Ele é presidente da Federazione Folk Serenissima, que é uma entidade que reúne associações italianas de todo o Brasil. Elas vêm trazendo uma emoção nova para as tradições populares, porque vêm trazendo um público jovem, coisa que estava se perdendo um pouco dentro do movimento italiano, em virtude que as pessoas imaginavam que era só coisa de gente mais velha. E agora elas têm trazido uma música marcante, que vem atraindo esse público e tem sido muito especial para todos nós. O acordeonista Luan Garcia é músico que acompanha a dupla há mais tempo, há 16 anos. É a honra de participar dessa gravação, para mim é espetacular. E eu tenho eles como a minha segunda família, eu sempre disse, são as irmãs que eu não tive. E é a minha família de estrada. Foram muitos quilômetros rodados, muitas noites mal dormidas, né? E para mim é uma realização. Tainá e Tairine são filhas de Haroldo Azuline, integrante da banda que fez sucesso no passado, os Atlântidas. Me perguntaram, como é que você conseguiu criar duas filhas, assim, cantando? Como é que você conseguiu montar a família? A minha resposta é muito simples. A gente não fez nada, não teve esforço nenhum, nada foi forçado. Tudo aconteceu normalmente na vida da gente. Para a dupla, o apoio da mãe, que integrou a banda no início, e a herança e presença do pai foram fundamentais para a carreira. Quando eu nasci, ele parou de tocar. Isso ele já tinha uma carreira de 17 anos de música. E sempre apaixonado pela estrada, sempre apaixonado pela música. Todos os gostos que nós temos hoje, foi ele que influenciou, ele que iniciou, que começou tudo isso. Então, ele é a base de tudo, né? A gravação do DVD em italiano é resultado da relação com os fãs que foram sendo conquistados ao longo dos 19 anos de carreira. É um marco, é uma situação que nós já esperávamos há muito tempo e a gente encontrou o momento ideal agora, em família, e com as pessoas que estão hoje com a gente, a nossa equipe que nos acompanha. Nós temos os meninos muito competentes, que fizeram um belíssimo trabalho, e a gente está aqui para cantar e alegrar todo mundo que está aqui, que veio ver e prestigiar a música italiana. E a inspiração veio do tio Gaiteiro, Vilmar Bordion, que estava todo orgulhoso durante a gravação. Ele esteve aqui agora há pouco com a gente no camarim, e eu peguei nas mãos dele e falei assim, ó, essas mãos aqui, ó, que tocaram o acordeon tantas vezes, quando nós éramos bebezinhas, nós somos fruto desses tantos momentos onde a gente compartilhou um almoço de família, um jantar, festas, enfim, onde estava lá o tio Vilmar com a gaita. Tairine diz que se tornou violinista com a ajuda da irmã. Foi uma forma de superar a timidez. Eu não queria nenhum instrumento, eu era muito envergonhada, então eu sabia que se eu aprendesse algum instrumento, eu ia ter que tocar para as pessoas. Então eu tinha muita vergonha e eu não queria isso. Mas quem me influenciou foi a Tainá, ela me puxou para a escola de música e eu me apaixonei pelo violino de primeira vista. Tainá acordeonista, Tairine violinista, equipe escolhida com muito carinho e técnica. Ao todo, 40 pessoas trabalharam na gravação do DVD, que terá 20 músicas italianas e que deve ser lançado em novembro. A gente faz com amor, né? Então não tem nem como escolher entre uma coisa e outra. A gente está na música e foi a música que nos escolheu. E isso a gente faz com amor e carinho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Obrigado.